E aí pessoal, uma hora depois, olha como ficou, os peitos giratórios aí, né, fazendo todo o trabalho. Olha o pururuca como ficou, olha que maravilha, hein? Tá vendo como a costelinha fica bem hidratada, olha, com a gordura da panceta? Olha lá, olha essa lateral, olha. Muito bom, né? Hoje eu não fiz o braseiro com lenha não, viu pessoal? Essa lenha tá aqui do lado só pra secar, que eu vou utilizar ela amanhã pra fazer uma costelinha de cordeiro que eu comprei aí. Fazer amanhã pros convidados aí. E hoje, costelinha suína completa com a panceta, maravilha, né? Olha o pururuca mais uma vez. Perfeito, né? Bora churrasquear, hein galera? Tchau. 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 Tchau.